A pedido da minha querida aluna Bia, vamos lá. As curvas que descrevem as velocidades das reações de muitas enzimas em função das variações das concentrações de seus substratos seguem a equação de Michaelis. Tal equação é representada por uma hipérbole retangular cuja fórmula é A constante de Michaelis corresponde à concentração de substrato na qual V é igual a V máximo sobre 2. Considere um experimento em que uma enzima cuja constante Michaelis é igual a 9 vezes 10⁻³ milimol por litro. Então, aqui, por enquanto, ele está me dando o valor da constante Michaelis, que é o Km. Certo? Aqui, ó, Km constante Michaelis está aqui a 9 vezes 10⁻³ milimol por litro. Então, ele está me dando este valor aqui. Continua lendo. Foi incubada em condições ideais com concentração de substrato igual a 10⁻³ milimol por litro. Então, ele está me dando concentração de substrato igual a 10⁻³ milimol por litro. Onde é que está a concentração de substrato? Está aqui. Então, ele está me dando este valor aqui, que é 10⁻³, e este valor aqui. Certo? Muito bem. A velocidade da reação medida correspondeu a 10 unidades. Então, a velocidade da reação medida correspondeu a 10 unidades. Então, a velocidade correspondeu a 10 unidades. O que ele está me dando é este valor aqui, a velocidade. Então, a única incógnita que eu não tenho é a velocidade máxima, que eu vou fazer o favor de calcular agora, mesmo sem terminar de ler. A velocidade, que vai ser igual a 10, certo? É igual à velocidade máxima, vezes a concentração de substrato, que é igual a quanto? 10⁻³, sobre a constante Michaelis, para isso, que é 9 vezes 10⁻³, mais a concentração de substrato, de novo, que é 10⁻³. Muito bem. 10 vai ser igual à velocidade máxima, vezes 10⁻³, sobre 9 vezes 10⁻³, mais 10⁻³, é 10 vezes 10⁻³. Então, o que a gente pode fazer? Cortar o 10⁻³ com 10⁻³ e multiplicar cruzado. A minha velocidade máxima vai ser igual a 100, certo? Unidades. 100 unidades. Muito bem. A velocidade máxima é igual a 100 unidades. Muito bem. Quando é que essa velocidade máxima é atingida nesse escopo aqui que ele está dizendo? Vamos entender. Quando você tem uma determinada quantidade de enzima e você coloca o substrato, vamos imaginar que eu coloquei esse substrato aqui, então, essa enzima vai catalisar a reação, certo? Então, você vai ter lá substrato, enzima. Se eu aumentar a quantidade de substrato, olha aqui, eu colocar mais esse substrato, a velocidade da reação aumenta, porque você está aumentando a quantidade de moléculas que estão no meio. Ou seja, quanto maior a quantidade de moléculas na reação, maior a velocidade, porque você tem maior frequência de choque entre as moléculas, certo? Quanto mais elas se chocarem, maior vai ser a velocidade, certo? Se você colocar mais substrato, a velocidade vai aumentar mais ainda, porque você tem mais moléculas, certo? Reagindo. Se eu colocar mais substrato, a velocidade vai aumentar mais ainda, só que aqui já é o máximo. Por que é o máximo? Porque, por mais que você coloque mais substrato, você não tem mais enzima para catalisar, certo? Então, você já chegou a uma velocidade máxima, porque não adianta você colocar mais substrato. A velocidade já chegou no ponto, porque você não tem mais enzima para catalisar. Ou seja, a enzima saturou. Então, o que ele está falando é o seguinte, vamos lá. Em seguida, a concentração de substrato foi bastante elevada, está vendo? Ele colocou muito substrato, então ela foi bastante elevada, então ela foi bastante elevada, de modo a manter essa enzima completamente saturada. Ou seja, a velocidade máxima foi atingida. Concorda? Não tem como você ter mais catálise, porque você não tem mais enzima para isso. Logo, a velocidade da reação medida será nas mesmas unidades, equivalente a quanto? Muito bem. Se você pegar ali a fórmula V é igual a V máximo vezes a concentração de substrato sobre a constante de Michaelis-Menten, não é isso? Mais o substrato, se essa quantidade de substrato for muito elevada, aqui, bastante elevada, isso daqui vai ficar muito grande, certo? Muito grande. A ponto de você somar essa coisa muito grande com a constante de Michaelis-Menten, que é muito pequenininha, 9 vezes 10 é menos 3, que é 0,009, muito pouco, certo? Isso aqui tudo vai ser igual, pura e simplesmente, à concentração de substrato. concorda? Porque isso aqui é muito grande, isso aqui é muito pequenininho, vai dar, pura e simplesmente, à concentração de substrato. A constante Michaelis-Menten vai ficar muito pequenininha, então, somado a isso aqui, é como se não fosse nada. Então, a gente pode admitir que a velocidade vai ser igual à velocidade máxima vezes a concentração de substrato sobre a concentração de substrato. Então, a gente pode, pura e simplesmente, cortar isso aqui com isso aqui, e a gente vai chegar, pura e simplesmente, que a velocidade vai ser igual à velocidade máxima. Quanto é que a gente achou de velocidade máxima? 100. Então, a resposta é a letra C. Certo? Beijo para você, Bia, que me pediu a questão. Beijo grande. Falou, pessoal. Muito obrigado.